As crianças fleumáticas, ou seja, que é esse temperamento de água, ele mostra muita introspecção, ele se desenvolve muito para dentro, mas ao mesmo tempo ele tem uma grande capacidade de envolvimento. Então, ele acomoda bem as tensões do ambiente e ao mesmo tempo ele não precisa reagir a elas. Então, os temperamentos frios, quando eles recebem a impressão do mundo, eles não são convidados logo a reagir. Eles são, na maioria das vezes, convidados a permanecer e deixar que aquilo se assente no fundo. Tanto o fogo quanto o ar, eles vão para cima. A água e a terra, que são os temperamentos fleumáticos e melancólicos, eles vão para o chão. Então, quando algo os imprime, imprime neles, eles recebem os seus sentidos, através dos sentidos, eles deixam que aquilo assente dentro deles. Entende? Então, ele é uma criança que não se exaspera com facilidade, porque ele não tem um temperamento expansivo. Ele não briga com facilidade, tá? Ele tende a tentar entender o que está acontecendo ao redor dele e a conseguir explicar o que está acontecendo e articular essas coisas da melhor maneira. Porque ele deixa que aquelas coisas se assentem ali, tá bom? Então, ela recebe bem e ela não reage na hora. Então, tendem a ser crianças muito calmas, né? Da mesma maneira como o temperamento sanguíneo, que é um temperamento úmido, elas são crianças sensitivas, são crianças envolventes, tá? Só que o sanguíneo, por um lado, é uma criança expansiva e o fleumático é uma criança mais contraída, mais receptiva, que deixa as coisas se assentarem dentro dele com mais facilidade, tá? Então, eles guardam para si, eles guardam no fundo da alma as coisas, tá? Então, eles precisam de pais fortes que possam conduzi-los para fora, porque senão eles ficam muito bem onde eles estão. Eles não têm a tendência do colérico, por exemplo, que é uma tendência expansiva. O colérico também é um... também é... Desculpa, eles não têm a tendência do colérico e do sanguíneo, que é uma tendência expansiva. Eles têm uma tendência à contração, a ficar onde estão, tá? Então, eles em geral são crianças que exigem atenção, não porque eles causam problemas, porque em geral são crianças calmas, tranquilas, que não causam muito problemas porque não são crianças expansivas, tá? Mas eles precisam da nossa quantidade de tempo, porque eles precisam desse apoio para conseguir estruturar e formar a sua memória afetiva dentro de si, tá? Então, como eu dizia, a água, que é o que representa o temperamento fleumático, ela precisa de um recipiente, de um recipiente para tomar a sua forma. Então, a criança fleumática, ela também precisa desse recipiente, que são os pais, que são a estrutura, que é a estabilidade, para que ela tome a sua verdadeira forma. Então, por isso, os pais precisam gastar muito tempo com ela, para que eles consigam dar essa forma a essa água, tá? Porque ela é uma criança que recebe as coisas e só senta nela, só que ela fica perdida ali, né? Ela fica, se envolve, se deixa envolver, se deixa marcar com facilidade. Então, a gente precisa estar muito em cima para que ela seja marcada, para que ela seja, esse recipiente, essa água fique num recipiente seguro e adequado, tá bom? Então, os pais precisam se envolver e se aderir a essas crianças bastante, né? Então, a influência externa os ajuda a que eles tomem formas de si, né? A que eles tomem forma do que de verdade eles serão, tá? Então, os pais com uma personalidade bem formada ajudam muito a essas crianças. Obviamente, né? Todos os pais com personalidade bem formada ajudarão a todos os tipos de temperamento dos seus filhos, né? Porque o que de fato educa uma pessoa é de fato... O que de fato educa uma pessoa é de fato uma personalidade bem formada, né? Porque é uma personalidade que as crianças vão querer imitar, que elas vão desejar ser igual. Uma personalidade capaz de observar as coisas e tirar e extrair dessas crianças o que é o melhor, tá bom? Mas, para uma criança fleumática, pais bem estruturados, muito presentes, isso ajuda muito a elas, a que elas tomem forma, tá? Então, oferecer a elas boa influência, né? Bons livros, boas referências, bom exemplo, né? O bom exemplo dos pais as ajuda muito, sempre pensando nessa ideia de ser um bom recipiente para essa água, tá? Então, como a água muda com muita facilidade, assim como as crianças sanguíneas que também têm esse elemento úmido no seu temperamento, elas são influenciadas com muita facilidade. Então, elas absorvem a forma do ambiente com muita facilidade, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, são crianças que tendem a ser o reflexo do que o ambiente onde ela está, de fato, está sendo para ela, né? Então, ela percebe com facilidade as alterações de humor dos seus pais, as situações da sua casa, separações, por exemplo, discussões, por exemplo. Ela acaba sentindo com muita facilidade. E como não é uma criança problema, que causa problema, que expande em relação a essas situações externas, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Você não sabe como essas brigas, como essas dificuldades externas financeiras ou de qualquer natureza, de alterações de humor, por exemplo, como aquilo está sendo imprimido, como aquilo está ficando, como aquilo está contraindo dentro da criança fleumática, entende? Então, muitas vezes são crianças que, ah, bem, meu filho nem sentiu tanto assim a nossa separação, né? Meu filho não sentiu tanto assim as nossas brigas. E muitas vezes isso não é realidade, porque ele contraiu. Aquilo ficou ali dentro dele, decantou de alguma maneira. Claro que as crianças fleumáticas, diferentes das melancólicas, que também decantam essas situações, as crianças fleumáticas não tendem a não permanecer muito naquela sensação afetiva. Já as melancólicas, sim. E elas vão demorar muito tempo para esquecer aquela situação que a impactou de uma forma negativa, tá? Tanto negativa como positiva, tá bom? Então, por exemplo, um ambiente bagunçado deixa uma criança fleumática bagunçada. Um ambiente organizado ordena uma criança fleumática, tudo bem? Então, ela se envolve facilmente com as pessoas e ela toma para si problemas que, na verdade, não são dela. Porque ela se relaciona com o ambiente e ela tenta resolver isso, tá bom? Ela só vai adquirir consistência nesse formato que ela precisa ganhar à medida que ela for amadurecendo e envelhecendo, tá bom? Então, a estabilidade da casa, a estabilidade dos pais é muito importante para ela, tá bom? Então, senão ela tende a se dissolver no mundo. Então, a gente precisa dar esse formato a ela para que ela não se dissolva no mundo com facilidade, tá bom? Uma criança fleumática, quando ela é repreendida, ela volta-se para si mesma, ou seja, ela contrai, mas ela contrai para mudar o foco, né? Então, ela quer fazer uma outra atividade que não chame tanta atenção, tá bom? Então, ela não compreende as broncas dos pais, né? Mas os pais imaginam que, de fato, ela compreendeu e captou aquela bronca, tudo bem? Então, os pais brincam, brigam, colocam no cantinho do pensamento, né? E aí, ela vai lá, fica lá quietinha, só que, na verdade, ela não está fermentando aquilo. Aquilo não está decantando e permanecendo dentro dela, tá bom? Ela só se voltou para dentro dela e ficou ali tentando mudar de foco e se relacionar com o ambiente de outra maneira, tá bom? Então, o que a gente pode fazer com as crianças fleumáticas? Então, estar atento ao que está os impressionando, ou seja, ao ambiente. Então, cuidar das coisas que eles estão assistindo, das coisas que eles estão ouvindo, né? Das brigas que estão acontecendo na frente dele, cuidar do ambiente que está ao redor para que seja um ambiente organizado, para que não seja um ambiente onde haja muita gritaria, para que não seja um ambiente onde haja muita confusão, porque facilmente ele é impressionado por esse recipiente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti